O deputado Romero Rodrigues teve ou não influência na sua permanência no Republicanos? Ele participou de alguma reunião com você, com o pessoal do Republicanos, para garantir a sua permanência no partido e durante essas conversas ele alimentava ser candidato a prefeito e o senhor alimentava ser candidato a vice de Romero. O que é que não deu certo e hoje o senhor é vice de Jônia? Primeiro, Manso, eu, como eu sempre tenho dito, eu estou no Republicano desde 2010, então já fui eleito pelo Republicano por três mandatos, então não seria, não seria agora, nesse momento, eu ter deixado o Republicano, apesar de ter muitos convites e você, todos sabem, vocês acompanharam de perto que havia convites para vários partidos, mas logo após, nas formações dos partidos, alguns não aceitavam pela aquela condição, achando que eu seria o mais votado e sempre naquela preocupação que se tiraria, eu tiraria uma vaga de todos. Então, entre vindas e entre indas e vindas, eu me permaneci no republicano e a história defendia, estava trabalhando na condição de, da candidatura de vereador, como é público e notório, mas do decorrer, do recorrer do andamento das, das confirmações partidárias, terminou ocorrendo da minha permanência no republicano e na condição de, hoje, candidato a prefeito da, da coligação por, por uma campina campeã. Mas houve conversas com Romero, Romero alimentava a ser candidato a prefeito, teria lhe sondado para serviço dele ou não? Olha, essa, essa questão de serviço de Romero, isso nunca foi, nunca foi ventilado, até mesmo Romero, isso é público e notório, que existiu uma, uma insatisfação por parte do, do prefeito Romero e essas insatisfações, e existia também, como ainda existe, é, um clamor muito grande de mudança e assim, Romero fazia parte desse contexto, dessa mudança, né? A população clamava para que Romero fosse candidato, candidato a prefeito. Enfim, não ocorreu, mas não havia essa, essa possibilidade, até o momento que conversamos de, dessa indicação, para que eu pudesse ser o vice de Romero. Mas, claro, se, se confirmasse a candidatura de Romero, eu creio que o republicano entraria em campo, sim, para pleitear essa, essa, essa vaga, poderia não, até nem ser eu o candidato a vice, poderia ser outro membro do próprio, do próprio partido. Candidato, é, em alguns momentos do período das convenções, num desses, na convenção do PSD, o senhor disse que estava sendo alto de ameaças, que ameaças são essas e de onde o partido. Olha, você, eu, eu não quero adentrar muito a esse, a esse, essa, essa polêmica de matéria, até menos que eu tenho 15 minutos e 15 minutos, inclusive, para apresentar algumas propostas da nossa coligação e eu na condição de vice, né? Mas vou ser bem breve. Houve, sim, houve o rompimento para que eu pudesse, para que eu rompesse. Houve motivos, houve motivos e em um momento oportuno eu posso detalhar. Agora, ninguém se rompe sem, sem haver motivo. Mas eu, eu quero, é, partir para o campo das ideias. Eu quero, justamente, usar esse espaço que, que aqui tem para, para ocupar esse, esse, esse momento importante. Agora, não vou, não vou, assim, estar tripudiano, não vou estar, não vou estar aqui, é, jogando pedras, apesar de ter recebido muitas pedradas, né? Tenho sido um pássaro, um pássaro, um pássaro sem nenhum que está sendo caçado. O Marinaldo, é, na hipótese da eleição de vocês, né? A chapa João Bezerra e o Marinaldo Cardoso, o relacionamento com a Câmara de Vereadores seria diferente do que é hoje? Como é o relacionamento Bruno, Câmara de Vereadores? Na, na condição, você diz, na condição de, eu, com certeza nós teremos outro, outro direcionamento, com certeza eu vou ter oportunidade, a chapa Marinaldo Jones terá oportunidade de ter um bom relacionamento com a Câmara e eu, com certeza, eu serei esse porta-voz, esse porta-voz é público e notório, bom relacionamento que eu tenho com, com as duas bancadas na Câmara Municipal e essa interlocução acontecerá para que nós possamos ter um governar, ter uma governabilidade. Eu sempre tenho dito, Romero, inclusive, sempre dizia isso, não se governa uma cidade sozinha, não se governa uma cidade tripudiana com a Câmara Municipal. Então, nós vamos, nós vamos e eu, com certeza, estarei sendo esse mecanismo, sendo esse interlocutor da gestão, João de Bezerra, junto à Câmara Municipal e as, e as representações, eh, civis da cidade e também na questão das, não só na Câmara, mas as lideranças políticas da cidade de Campina Grande. A sua coligação tem cerca de 150 candidatos. 156. 156. É, qual é o percentual de emenda impositiva que tem sido sinalizado para esse universo de candidatos, caso a sua chapa seja eleita? Olha, Arimaté, o percentual do orçamento, né? O percentual, vamos trabalhar para que nós, até mesmo porque a Constituição permita até 2%, né? Mas eu, para que a gente não seja exagerado, eu sempre defendi as emendas impositivas. Vocês que acompanham a Câmara Municipal defendem, e é uma, e é realidade. E já te conversei com o João, com o João, para que nós possamos implementar. Se Deus quiser, no dia 1º de janeiro, nosso primeiro assunto será com a Câmara Municipal eleita, independente de bancadas, para que nós possamos tratar um bom relacionamento. E esse bom relacionamento vai, claro, vai ser nesse sentido de, para que a Câmara Municipal incremente no orçamento de Campina, de forma real, as emendas impositivas que as entidades sociais precisam, que estão aí prejudicadas, necessitando desses benefícios. Mas não, um dos gargalos da gestão de Bruno, sem dúvida, é aquele edifício lá, né? Do Hospital da Criança e do Adolescente, próximo ao Meninão. Qual o destino aí da Chapa Juni, Bizerro Marinal, tem para aquele prédio ali, caso seja eleito? Olha, é dar continuidade ao que foi planejado, né? Confesso a vocês, eu inclusive, um dos problemas que, que fui até criticado, porque eu sempre defendi que aquele hospital tivesse o seu prosseguimento. O recurso que foi utilizado na ponte que foi construída ali no Parque Evaldo Cruz, poderia, parte daquele dinheiro ser destinado para o hospital. Então, a importância da revitalização do Parque Evaldo Cruz, importantíssima, inclusive era um tema que eu sempre defendi na Câmara. A extensão do Parque do Povo também, a indenização lá embaixo, defendi também. Agora, poderia-se ter usado, na minha opinião, ter usado parte do recurso para ampliar a revitalização do parque, usado para a desapropriação, aumentar o parque do povo, mas o dinheiro que foi investido naquele túnel poderia ser utilizado no hospital, que é uma demanda que a comunidade clama por isso. O candidato Johnny Bezerra tem falado de problemas de governo, de prioridades, e ele tem listado a questão da recuperação financeira da Prefeitura de Campina Grande. Tem dito que a Prefeitura de Campina Grande está quebrada financeiramente. O senhor também tem esse mesmo diagnóstico? Eu sempre, Arimatea, sempre observei que Campina é uma cidade grande e que arrecada como cidade pequena. Nós temos que melhorar essa arrecadação, mas essa arrecadação só vai melhorar com a geração de emprego e renda. Quando você gera emprego e renda, é porque você vai trazer mais indústrias, indústrias para gerar emprego e, claro, quando você traz indústria, vai gerar os impostos, os impostos, inclusive o ICMS. E nós temos uma oportunidade ímpar de contar com o apoio do governo do estado, que apoia a nossa chapa. Então, Campina vai ter essa oportunidade agora de fazer parcerias com o governo do estado, para que nós possamos trazer indústrias para a nossa cidade, gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento e, claro, melhorar a arrecadação. E, além de, para melhorar a arrecadação, nós precisamos melhorar o sistema, o sistema, o sistema hoje que existe na Secretaria de Finanças. Hoje você, para abrir um pequeno negócio, você leva meses, meses, onde já existe tecnologia para que você possa se abrir em poucas horas, em 48 horas, você está com uma pequena empresa, para que você gere renda, coloque para funcionar. Então, são esses mecanismos que nós precisamos implementar para que se melhore a arrecadação, porque, claro, melhorando a arrecadação, nós vamos melhorar os serviços de nossa cidade. Marinaldo, a Prefeitura hoje tem cerca de 9, 10 mil prestadores de serviço. Na gestão, caso seja eleita João Bizerro Marinaldo, vocês pretendem demitir esses aí para fazer concurso público? De forma alguma. O concurso público, sim, nós precisamos implementar. Como aproveito para dizer que vamos implementar na Câmara, se Deus quiser, antes de até deixar a Câmara. Porque eu defendo o concurso público, mas defendo também que os contratos emergenciais, eles continuem existindo. E nós, se Deus quiser, prefeito dessa cidade, nós não vamos de caça às bruxas. Nós vamos manter as pessoas que estão trabalhando, trabalhando dignamente, ganhando o seu saláriozinho para sobreviver e nós vamos mantê-lo. Não é porque não vão ter posição diferente que nós vamos de caça às bruxas. Ao contrário, nós vamos trazer e tentar conquistá-lo, mostrando a importância do trabalho que tem bons profissionais trabalhando, tanto na área da saúde, na área da educação, em todas as áreas. Então, nós vamos aproveitar essa mão de obra qualificada que já existe na Prefeitura. E agora, claro, na conversa e tentando mostrar da importância que eles têm para desenvolver o trabalho no município. Suas sugestões para nova ação, modificação na área da ação social da Prefeitura? Olha, nós precisamos, Arimatea, primeiro eu começo com a questão dos conselhos tutelares. Você tem uma ideia? Nós precisamos descentralizar os conselhos tutelares. Nós temos quatro conselhos e esses conselhos não podem ficar só em nenhum local. O pessoal da zona oeste, quando quer realizar qualquer ocorrência, tem que se deslocar lá para a feira, quer dizer, um ponto extremo da cidade. Então, nós precisamos fazer essa descentralização. Nós precisamos criar um banco, um banco do povo através de um cartão, para que as cestas básicas que são distribuídas, elas sejam através desse cartão. Ela não fique sendo distribuída assim de formas aleatórias. melhorar os serviços dos serviços nos CRAs e nos CREAs, melhorando a prestação de serviços. Ou seja, o CAD único que hoje está instalado na Prata, ele seja instalado os pontos nos CREAs e nos CRAs, onde estão nos bairros. Quem está lá no outro lado da cidade tem que vir para o cadastro único para se fazer um... Então, enfim, descentralizar o CAD único. Tem muitas ações na área social que nós precisamos melhorar. Melhorar essa prestação de serviços. Digamos, o projeto Ruanda. Quantas pessoas em estado de vulnerabilidade que estão nas ruas e que precisamos termos uma equipe que atue mais. Projeto Ruanda, os projetos sociais, para ver se nós conseguimos melhorar, dar condição para que essas pessoas saiam da rua. E elas só vão sair da rua com a ajuda do social. E precisamos, sim, também fazer, e é onde entram as emendas impositivas, ajudar essas entidades sociais que, inclusive, estão com as subvenções atrasadas. E nós temos que... Esse tema tem que ser prioritário todos os meses, da mesma forma que é prioritário a folha de pagamento, ser prioritário essas subvenções sociais, porque essas entidades precisam da sua sobrevivência. Então, vamos trabalhar. Temos muitos projetos na área social e também na área da saúde. Nós precisamos melhorar muita coisa na área da saúde. O tempo está... O tempo está certo. Você tem aí ainda um minuto e cinco segundos para acrescentar as considerações finais. Eu quero aproveitar, dizer que a nossa... Eu tenho realizado em todos os dias, 10, 11, 12 reuniões, e o sentimento da cidade é um sentimento de mudança. E se Deus quiser achar para o Marinaldo e João de Bezerra, será vitorioso. Nós vamos para o segundo turno e, se Deus quiser, nós vamos conseguir o nosso objetivo de fazer com que Campina volte a crescer, que Campina continue sendo a capital do trabalho. Nós sabemos, o doutor Jones sabe do que a cidade precisa, o doutor Jones está em Campina há mais de 28 anos, já atuou em todas as unidades de saúde do município, atuou em vários hospitais, criou famílias aqui, constituiu família aqui na cidade de Campina Grande. Então, nós temos muito, muito a oferecer, a resolver os problemas de Campina. Vamos se reunir com a sociedade civil, mostrar a nossa proposta, vamos se reunir com a classe produtiva, vamos se reunir com a população e, se Deus quiser, nós estaremos rumos à vitória no dia 6 de outubro.